50 meses depois de ter sido condenado a 15 anos de prisão por abuso sexual de menores e 5 dias após um Supremo Tribunal Provincial ter confirmado a sentença, o conhecido padre argentino, Julio César Grassi, foi preso e enviado para uma penitenciária. O sacerdote alega a inocência. Os peritos judiciais disseram claramente que não tem uma única característica de pedófilo. Disseram-no claramente nunca tive qualquer traço de criminoso sexual. O procurador está a mentir. Mesmo ainda com o recurso para o Supremo em fase de apreciação, a justiça argentina decidiu prender o padre face ao perigo de fuga. O sacerdote beneficiava de um regime de liberdade condicionada depois da sentença da primeira instância em 2009. Vivia em frente à Fundação Meninos Felizes, palco dos factos pelos quais foi agora preso.